E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos na cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Galera, o negócio é o seguinte, mano, eu tô aqui na praia, tá ligado? Eu vim com o meu carro, e mano, cês tá ligado que eu curto muito fazer aquele teste Pra saber se as mulheres têm interesse em um carro esportivo ao invés de um carro um pouco mais antigo E por isso que eu mostrei o carro aqui pra vocês já logo no começo do vídeo, no caso aqui, a minha Porsche Panameira E rapaziada, eu quero fazer a seguinte coisa, eu quero parar a Porsche Panameira do lado de um carro um pouco mais simples E esperar passar alguma mulher na rua pra gente testar se tipo, se a tensão vai ser a mesma Se de Porsche Panameira eu vou ter uma tensão maior do que se eu tivesse, por exemplo, com uma Montana Ou até com um Renault, tá ligado? Tipo, eu quero saber, mano E assim rapaziada, eu não tenho outro carro aqui pra mim poder comparar, né, com o meu Então por isso, eu vou ter que fazer uma coisa, mano, eu vou ter que parar meu carro do lado do carro de algum estranho, tá ligado? De uma pessoa que nem me conheça, pra gente pegar e fazer esse teste Então rapaziada, o negócio é o seguinte, já deixa o like aí, se inscreve aqui no canal E eu quero dar um recadinho aqui bem rápido pra vocês Eu quero mostrar aqui pra vocês uma forma onde eu venho investindo meu dinheiro muito top Que é através da Binomo Desde que eu conheci a Binomo, eu me tornei um binomista e eu quero que vocês se tornem também Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável Permitida apenas pra maiores de 18 anos Pra tá investindo na Binomo é muito simples Dentro da plataforma tem um gráfico onde ele tem a tendência de ou tá subindo ou tá descendo E você tem que prever se ele vai subir ou se ele vai descer Não se preocupa porque dentro da própria plataforma tem diversas informações pra você tá aprendendo E você também pode tá praticando com o seu dinheiro demo antes de tá investindo com o seu dinheiro real Eu vou mostrar aqui pra vocês um investimento em que eu acabei de fazer e eu tive muito sucesso Foi muito top Eu gravei tudo e quero compartilhar com vocês Se liga só Ó, vamos lá fazer meu investimento, mano? Eu acho que vai descer, hein? Será? Então, vou nessa que vai descer Seja o que Deus quiser, mano, ó Ó, foi Agora é aguardar, rapaziada Agora é negócio da gente esperar até a linha vermelha ali Ai, 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 mano Tá oscilando A tendência vai ser descer, eu tenho certeza Tenho certeza Olha isso Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Olha lá, rapaziada, ó 91 dólares e 50 de lucro Vocês viram aí que bacana? Tudo isso eu aprendi dentro da plataforma Eu também treinei um pouco com meu dinheiro demo Antes de tá usando meu dinheiro real E por isso eu quero indicar a Binomo Pra vocês que querem investir o seu dinheiro da melhor forma Lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiada Permitida apenas para maiores de 18 anos E se cadastrando através do meu link Está na descrição desse vídeo que você vai receber benefícios exclusivos Então não perde tempo, já vai na descrição aqui Se cadastra aí na Binomo Eu me tornei um binomista, quero que você aí se torne também Bom, agora sem mais delongas Vamos achar algum lugar para a gente parar meu carro Parar do lado de algum outro carro E fazer esse teste aí que eu falei para vocês Vamos ver como que a gente vai se sair diante disso Bom, sem mais enrolação, rapaziada Partiu para mais um teste das interessantes Rapaziada Está vindo uma mina bem linda, né? E... Moleque Vamos tentar Oi, moça Oi Viu? Você mora aqui por perto? Moro Viu? Eu parei aqui porque eu mudei para cá agora E eu estava aqui, tipo, olhando o movimento aqui encostado no meu carro E... Como eu não conheço nada aqui É... Queria saber se de repente você não poderia passar seu número Para a gente se conhecer, alguma coisa assim, sabe? Ah, é que eu acabei de sair da academia Eu estava indo comer alguma coisa E... É? Estou de boa Como que você chama? É... Gabriela É... É que assim, eu posso te chamar de Gabi? Pode Ô, Gabi, se você quiser, eu posso... Sei lá, gente... Posso te dar uma carona, a gente vai junto Ah, não, não, obrigada Sério? Porque, tipo, você não conhece nada por aqui E... Ia ser um prazer se você me mostrasse Ah, não, mas estou tranquila, estou de boa Quero ficar sozinha Pode dar uma... Sério mesmo? Ô, Gabi, mas... Você é solteira? Ah, você é solteira Eu sou solteiro Novo aqui na cidade Não conheço nada Qual que é o problema? Ah, esse seu carrinho aí de Uber Não, mas... Poxa... Não, eu estou de boa Já só quero dar um coletivo Não rola mesmo? Não, não Ah, então beleza Então, eu vou... Eu vou procurar o que fazer aqui nessa cidade Meu Deus, cara Ah, eu estou de boa mesmo A gente podia dar uma foto Você está de boa? Tô Mas você acabou de falar pra mim que não pode, ué? Ah, sei lá De repente, se você quiser, agora eu estou interessada Se for aqui, você vai? Quantos anos você tem? Eu tenho 20 20? Solteira mesmo? Chega aqui mais perto Deixa eu ver uma coisa Não tem aliança? Não Posso? Que é bonita, hein? Obrigada Você me mostraria aqui a cidade? Mostraria Mostraria mesmo? A gente pode dar uma volta Eu acho que seria uma boa, viu? Só que eu acho que assim Eu acho que é melhor deixar pra próxima, viu? Acho que é melhor deixar pra próxima Porque você é muito interesseira E não vai rolar Então pode ir lá Vai lá pro shopping Quem faz? Certeza mesmo? É, só porque eu estava ali naquele carro Você não quis? Não, agora eu quero Não, mas não vai rolar Você é muito interesseira Certeza? A gente podia dar um rolo no seu carro Não, não vai Mas por mais que você seja assim, sabe? Bonita e tal Né? Mas Eu acho que é melhor não, né? Bom, você que sabe Eu acho que da próxima Tipo, o carrinho do Uber aí De você querer um carrinho do Uber aí A gente pode Ah, mas vai ficar chateado Com o que eu te falei A gente não Não, não, não É melhor não Melhor não Nossa, mas aqui tem Meu Deus Poxa, tem mulher interesseira nessa cidade, velho Bom, nem todas estão dispostas A te levar pra dar uma volta Mas vamos deixar pra próxima, né? Vamos ver se eu acho alguém aqui Que seja mal humilde Menos interesseira, assim, sabe? Certeza? Certeza Bom Obrigado aí por aceitar Depois que viu que eu tô de Porsche Né? Aí é fácil, né? Certeza, então Não vai querer dar uma volta Certeza, certeza Certeza mesmo Pode ficar tranquila Bom, então É, faz parte, né? É É pra não tratar Aprender também não tratar O próximo ano que você encontrar Através do carro, né? Bom Tratar pelo carro, daí, tipo Às vezes acontece Poxa, você não é mecânica? É mecânica? Ah, meu pai é É, então É, mas Quem sabe Quer marcar meu número? É, eu podia marcar Você quer marcar o meu? Tá com seu celular aí? Não Poxa, o meu homem não tá aqui Fala pra mim Eu vou tentar decorar Eu te mando uma mensagem Tá bom Pode falar Ok Beleza, então Certeza que vai lembrar? Vou tentar Isso aí Bom Eu mando a mensagem, então Tá bom Bom shopping pra você Tem que ser menos interesseira, viu? Menos interesseira Bom, eu podia estar tomando esse shopping com você Não, vai ter que ser outra hora Porque Não vai dar muito certo Então você vai ficar só chateado Porque eu falei do seu carro Sim, não vai ter que fazer Vai deixar de tomar um shopping comigo por causa do seu carro Não vai ter muito o que eu fazer Tipo, você Tá resolvendo aí através do carro e não vai dar certo Bom, mas a gente podia conversar sobre muitas coisas, mas É, pode ser uma outra hora, né? Eu te mando uma mensagem, pode ser? Não, eu queria agora Não sei Não sei, eu até iria Mas como você foi muito interesseira por causa do carro Eu acho que Eu vou pegar Eu vou ficar mais um pouco aqui, tá? Fico impressionado De você querer vir agora Só porque viu o meu carro, mas Eu acho que eu não vou, não Bem que eu no começo até queria Mas acho que agora, não Não quer nada mesmo? Não Certeza absoluta? Certeza, poxa 100%? 100% Então por que pegar o meu número? É, porque quem sabe eu mando mensagem depois, né? Ok, eu vou esperar essa mensagem Beleza, então O que que foi? Ah, só tô aqui Tá, peraí Eu vou dar tchau pra você aqui, ó Vou ficar aqui Na verdade Eu tô sem pressa Na verdade esse carro nem é meu Eu tô à toa, hein? Eu tô sem pressa pra sair daqui É Não, mas Esse carro nem é meu Vou ficar por aqui mesmo Beleza, então, ó Ei Vai não ficar triste, viu? Uma outra hora E aí, rapaziada Dá interesseiro, hein, velho Você é doido, mano Caraca O que que vocês acham disso, mano? Coisa de doido, hein, mano Coisa de doido É, rapaziada Bagulho louco, hein, mano A Panamerona vem aqui Ao lado de um Onix Meu Deus, cara Tipo Que loucura Agora, mano O que me resta É ir pra casa Antes que, tipo Que eu arrume treta aqui, né Que eu arrume uma confusão Porque, mano Abordei a menina aqui, velho Tipo Ela nem tá, mano Tipo Do nada A menina Ficou mó interessada ali Só porque, tipo Que eu fui pro lado da Porsche, mano Ver se pode Uma parada dessa, rapaziada Vou fazer o seguinte Mano Vou encerrar esse vídeo por aqui Vocês deixam o like Se inscreve aqui no canal Se quiserem mais vídeos igual esse E por hoje é só Vou encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau Tchau